Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Júlia Mota e hoje vou conversar com vocês sobre uma coisa que tira o som de muitos vestibulandos, que é a interpretação de temas subjetivos. Para começo de conversa, é importante que a gente entenda o porquê desse desconforto. Inclusive, ele é muito natural, porque se a gente procurar um dicionário subjetivo, quer dizer que é aquilo que é individual do ser humano. A partir do momento que a banca coloca uma temática desse tipo, ela te dá muitas opções e quanto mais opções a gente tem, porque isso desrespeita a nossa individualidade, parece que mais difícil fica. Ao contrário de provas como o Exame Nacional do Ensino Médio, onde o recorte temático é muito claro e todos os temas, pelo menos desde o começo da história dessa prova, têm sido objetivos. Porém, a gente sabe que nem só de Enem iriam vestibulando, então a gente precisa tratar da temática subjetiva. Vamos comparar, então, entre um tema de vestibular com uma temática subjetiva, com uma temática do Enem. Pensando aí no ano passado, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Todos os textos motivadores deixavam claro para você que essa falta de democratização é uma coisa ruim. além de ser um tema social e, por conta disso, não ser um tema subjetivo, né, tinha um caminho muito claro a se seguir. Você não devia refletir se é ou não uma coisa boa, não ter democratização. Isso já foi dado a você. O que era preciso era que você pegasse aquele tema e refletisse sobre as causas, sobre as consequências. Porém, no vestibular, nem sempre vai ser assim. Pode existir uma temática como o valor da música. Já caiu isso em vestibular, gente. Ou o homem é apenas um número. Ou apenas a palavra medo. Solidão. Insegurança. Uma série de palavras que são realmente subjetivas. Cada pessoa, cada ser humano, interpreta o medo, a solidão, a insegurança, de uma forma muito particular. No entanto, você não vai trazer para prova essa subjetividade. Tem como você fugir dela e continuar no seu plano, que é fazer um texto racional e baseado em conhecimento científico. Mas eu não vou dar muito spoiler, não, porque a gente vai fazer isso agora com muita calma. A gente vai desvendar para você os segredos da interpretação de temas subjetivos. Se você tinha medo de trabalhar com esse tipo de temática, a partir de agora, esse problema acabou. Vamos começar relembrando uma coisa que é muito importante para qualquer tipo de temática. Não importa que seja subjetiva ou objetiva, que é a interpretação. Você precisa ter consciência de que é muito importante tirar um tempo para que você faça a interpretação do texto de forma correta. Eu costumo dizer que quem erra nessa parte queima a largada. Porque tudo que você faz daqui para frente, se você faz de maneira equivocada, vai ficar meio certo ou errado. Então, ou você vai zerar porque fugiu completamente do tema, ou você vai tangenciá-lo e vai ter uma perda significativa na sua nota. Então, sabendo dessa importância, o Redação Online, além de ter um vídeo para te ensinar a interpretar propostas de redação de modelo Enem, Bem, agora a gente está aqui com dicas para que você consiga fazer uma interpretação adequada de temáticas subjetivas, que costumam cair tanto em vestibulares quanto em concurso. Algumas dicas valem para qualquer tipo de proposta, como eu vinha falando. Por exemplo, a leitura atenta de todos os textos, sejam eles textos verbais, textos não verbais ou textos híbridos. O que quer dizer isso? Textos verbais são aqueles que contam apenas com textos escritos. Os não verbais são aqueles em que a comunicação se manifesta apenas através de imagens. E os híbridos misturam as duas coisas. Então, é preciso realmente fazer uma leitura muito atenta, grifar as coisas que você considera importante. Enfim, se dedicar de fato a esse momento de interpretação. Agora, já pensando nos temas subjetivos, a gente tem que trazer para vocês isso aqui. Esse processo em que você parte da conotação para a denotação. Professora, eu não lembro o que é isso. Tudo bem, a gente vai te fazer lembrar agora. Conotação é o processo pelo qual a gente trata as palavras com o seu significado fora do comum, digamos assim. Enquanto a denotação, a gente usa as palavras no seu sentido habitual. Com o exemplo, fica mais fácil. A palavra cabeça. Cabeça, no seu sentido denotativo, ou seja, original, é uma parte do nosso corpo. Agora, se eu digo para você o seguinte, Pedro é o cabeça da equipe. Eu quero dizer que Pedro é o líder. A palavra cabeça, nessa situação, está sendo usada no seu sentido conotativo. Então, a sua função, neste momento, é pegar tudo que for conotativo dentro da temática e trazer para a denotação. Delimitar a linha ali entre o abstrato e o concreto. E o que você quer é a concretude. Você não vai ficar nesse mundo de subjetividade. Então, basicamente, é isso aqui que a gente vai trazer nesse slide agora, que é de extrema importância. Vamos lá. A subjetividade que tem na proposta, gente, foi apenas uma forma que a banca escolheu para expor o tema. Nada mais do que isso. Você, enquanto produtor textual, vai se manter dentro da objetividade. A sua escrita permanece objetiva, mesmo diante da subjetividade da proposta. Porque você está fazendo um texto dissertativo-argumentativo. Voltam lá nas aulas sobre tipologia textual, por exemplo, e você vai ver que essa tipologia, tanto dissertativa quanto argumentativa, existe aí uma junção de duas tipologias para formar, né? Esse texto exige uma linguagem objetiva, certo? A temática, então, vai ser abordada através de conhecimento científico. O racionalismo vai ser a essência do seu texto. Uma terceira coisa que eu vou até destacar, porque é de extrema importância, é isso aqui, gente. Você, enquanto produtor do texto, vai se manter frente ao fenômeno observado, nunca dentro do próprio fenômeno, né? E é esse distanciamento do objeto que vai proporcionar diretamente o uso da terceira pessoa. Além disso, gente, lembra que a sua linguagem nunca deve se voltar para o sentimentalismo. Por que você não vai ficar sentimental na hora de fazer um texto como esse? Primeiro, a gente viu que existem os limites da tipologia, que não te permitem isso. Segundo, você não está dentro do fenômeno, você está de fora, observando-o como um cientista. Por isso que você vai usar o conhecimento científico para construir a sua redação, beleza? Viu, galera, como você não precisa viajar e entrar na subjetividade da proposta? Como a gente viu ali nos slides, essa subjetividade é apenas um artefato utilizado pela banca para te expor a temática. Você, enquanto vestibulando, vai continuar no seu caminho de sempre. O caminho da racionalidade, do conhecimento científico, o caminho do concreto, certo? Mas, falando em concreto, eu sei que vocês gostam de exemplo, né? Não adianta ficar falando, falando e não mostrar coisa acontecendo. Então, vamos lá. Quero trazer para vocês um exemplo do que não fazer e do que fazer. Bora lá na tela, produção. O nosso exemplo vai trabalhar com o seguinte tema. O dinheiro traz felicidade? Como consta aqui, essa temática suscita a subjetividade das preferências individuais, que envolvem as relações do cotidiano dos atores sociais com o dinheiro, que podem resultar em enunciados pessoais, sentimentais, afetivos e passionais. Bom, vamos por partes aqui interpretar esse enunciado. Primeira coisa, né? Preferências de individuais. Lembra que lá no comecinho do vídeo eu falei, né? Que subjetivo é um adjetivo que indica justamente isso, né? Essa individualidade do ser. Porém, lembra, você não vai ficar preso nesse campo tão pessoal. Você vai trazer as coisas para a impessoalidade, trabalhando com a racionalidade. Então, para isso, gente, você vai fugir de todas essas coisas aqui. Os enunciados pessoais, sentimentais, afetivos e passionais. Você não vai ficar lá tentando descrever os sentimentos de felicidade, as sensações que o dinheiro traz. Você vai, por exemplo, pensar em coisas da sociedade, em coisas do cotidiano. Traz para a realidade, tudo que está lá nessa abstração, traz para o concreto. Pensa o impacto que a sua tese, seja ela uma resposta não ou uma resposta sim para essa questão, traz na sociedade. Se sim, você acredita que o dinheiro traz felicidade, como que isso tem impacto objetivo na sociedade? Não. Você acha que o dinheiro não traz felicidade. Me dá exemplo no seu texto de que isso é real, traz para a concretude. Vamos mostrar aqui dois exemplos e eu quero que vocês fiquem muito atentos a eles. Então, gente, a primeira coisa que você precisa fazer, a primeira ação, é delimitar o tema. A gente já entendeu aqui claramente que o tema se trata objetivamente sobre a relação entre dinheiro e felicidade. Então, a delimitação do tema foi feita aqui de forma muito tranquila. Mas vamos seguir, porque a segunda coisa que você precisa fazer é elaborar uma tese. Você já sabe que você precisa responder se o dinheiro traz ou não traz felicidade. Lembrando, né? Ainda que seja uma opinião pessoal, você não vai se colocar dentro do fenômeno, mas você vai se colocar como um observador. É fácil perceber que o dinheiro traz felicidade. Essa é a primeira tese com a qual a gente vai trabalhar. Ou seja, alguém que disse sim para a pergunta que forma essa temática. E a pessoa escreveu o seguinte. Para se desfrutar de todas as possibilidades benéficas do dinheiro, é preciso lutar por aquilo que se quer, mantendo o foco em seus objetivos, se preparando profissionalmente através de um curso superior para depois ter posses e poder se divertir, satisfazendo suas vaidades e até mesmo ter segurança para as horas mais difíceis. Sendo assim, é fácil perceber que o dinheiro traz felicidade. Gente, para tudo! Você consegue enxergar racionalidade nesse texto? Você consegue enxergar conhecimento científico aqui? Não, gente. Não tem como enxergar, porque esse é um texto que está subjetivo. Quem escreveu isso aqui acabou não observando o fenômeno de fora. A pessoa entrou dentro do fenômeno, ela se colocou ali e começou nessa viagem toda de que mantendo o foco nos objetivos, ter posse, se divertir. Primeiro, gente, não tem nenhuma organização nisso aqui. Percebam que olha só. É todo um processo gigante que a pessoa coloca num parágrafo só. Essa questão do curso superior. Isso é muito subjetivo, gente. Quando que um curso superior garante algo, né? Foi-se o tempo para vocês verem como está tão dentro da subjetividade que não tem ligação com o quê? Com o mundo real, o mundo concreto, certo? Então, é isso aqui que a gente espera que você não faça. Agora, vamos mostrar um outro trecho. Uma tese que diz o contrário. O dinheiro não traz felicidade. Vamos ver como é que a pessoa se saiu com essa tese. A partir da perspectiva sociológica das utopias sociais, o dinheiro, como produto, gera mecanismos de sedimentação dos desejos, proporcionando um bem-estar efêmero da sua posse, fundamentado em efeitos criados pelo ter, devidamente distanciados do estar. Tendo em vista que aquilo que move a busca incessante pelo dinheiro é o consumo, o ator social lida constantemente com a instabilidade emocional fomentada pela transitoriedade e satisfação desses desejos realizados, que se multiplicam de acordo com a abrangência das relações sociais. Portanto, a plena realização depende de outras esferas psicossociais que estão além da compra e venda. Gente, tá lindo, não tá? Arrasou! Olha a diferença, tá? Este ser humano aqui, ele olhou pra temática, né? Que perguntava pra ele se o dinheiro traz felicidade. Não deixa de estar aqui a sua opinião pessoal, ele acha que não, mas a opinião pessoal dele foi baseada em quê? Em conhecimento científico. A opinião dele foi o quê? Racional. Sem passar por aquela questão idealizada da relação com o dinheiro, ele foi observar mais profundamente, porque essa relação entre dinheiro e sociedade, gente, é uma relação que pode muito bem ser analisada pelo viés sociológico. E foi isso que ele fez. Aqui foi um exemplo, né? Mas vamos pensar em outro. A UDESC, que é uma universidade do sul do estado, que é onde está localizada a sede do Redação Online, já trouxe uma proposta que tinha ali como título, digamos assim, apenas a palavra medo. Então, assim, se o ser humano se envolve nessa temática, se ele se coloca dentro do processo, ele vai se perder e começar, assim como nesse outro parágrafo que a gente viu aqui, a perder vaneios sobre o medo. Mas o que você, que agora já viu esse vídeo, vai fazer se você se deparar com uma temática assim tão aberta, né? Como uma temática que te exija falar sobre medo. Primeira coisa, vai olhar os textos motivadores para ver se eles já não te dão ali um caminho, para ver que tipo de medo, né? Que a banca está esperando que você aborde. E depois você vai trazer o medo para a concretude. Ah, não especificaram nenhum tipo de medo, professora. Trouxeram o significado da palavra medo, trouxeram um poema, trouxeram uma imagem que lembra medo. Beleza. Traz para o concreto. Quais são as coisas que mais causam medo nas pessoas hoje? A gente vive num país permeado de violência. As pessoas têm medo da violência. Beleza? Você pode trazer para esse lado. As pessoas têm medo, as pessoas sentem insegurança por conta dos seus empregos. Por que a gente passa por isso? Pelas questões de crise financeira? Vocês estão percebendo que em vez de eu sugerir que vocês fiquem falando do medo como esse sentimento aqui, ó. Aqui é uma coisa de sentimento, né? Em vez de sugerir que vocês fiquem falando das sensações do medo, eu trouxe para a concretude e estou sugerindo que vocês pensem nos motivos concretos que fazem com que os seres humanos tenham medo. Então, basicamente, é isso que você vai fazer. Esse processo que a gente ensinou lá no começo, ó. Conotação para denotação, abstrato para o concreto. E é ficar tranquilo que se fizer corretamente esse processo de transformação, você vai conseguir interpretar a proposta de maneira satisfatória. Então, é isso, galera. Uma frase que resume tudo desta aula é O tema é subjetivo, mas você não. Você se mantém racional e dentro da subjetividade da proposta, você encontra algo de concreto, aborda e tira uma nota muito boa. E agora você já sabe, né? Qual é a sua missão nesse momento? É ir lá no site do Redação Online, escolher um tema subjetivo e colocar as dicas que eu dei agora em prática. Bora treinar, então? Beijos e até a próxima!